Hoje nós vamos passar por uma lista de erros comuns que muita gente comete quando vai automatizar a sua casa. Me acompanhe aqui que eu tenho certeza que você não vai ficar quebrando cabeça na hora de fazer a sua casa inteligente. Fala galera, beleza? Felbos aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de tecnologia. Então, ao longo desses anos, sendo entusiasta de smart home, procurando as melhores soluções para automatizar a minha casa, eu já cometi alguns erros que me custaram dinheiro jogado fora, automações que não funcionaram e também um tempo perdido quebrando a cabeça. Por isso, nesse vídeo eu reuni algumas dessas experiências que eu tive para que, felizmente, vocês também não cometam os mesmos erros. Galera, mas antes de começar, um erro que quando se fala de segurança você também não pode cometer é deixar os seus dispositivos, smartphone, computadores desprotegidos. Eu sempre usei o antivírus da Kaspersky no meu PC e agora eles chamaram para patrocinar esse vídeo. Gente, na minha opinião, o Kaspersky é o melhor antivírus. Eu sempre usei porque você tem um custo-benefício ótimo, você pode proteger 5 dispositivos por um preço muito bom. E inclusive, pelo meu link aí na descrição, você tem 50% de desconto e usando o meu cupom FELPS você tem mais 10%. Então tá muito barato mesmo, galera. Ele é um antivírus que foi super testado e também super premiado. Então quando se fala de proteção para os seus dispositivos, ele é um antivírus top de linha. Então vale muito a pena você ter essa proteção contra hamsonwares, phishing, spywares e outras ameaças. Então confere o primeiro link aí na descrição pra você saber mais. Gente, a primeira dica então é conferir se o dispositivo que você está comprando é compatível com a Alexa. É importante olhar lá nas especificações do dispositivo que você está comprando se ele tem essa etiqueta indicando. Pra que se você fizer como eu e usar as rotinas da Alexa pra fazer automações, você garantir que esse sensor, câmera, motor de cortina vai conversar com o resto da sua casa inteligente e você conseguir fazer automações mais úteis. Não só isso, mas também verificar como é a integração desse dispositivo com a Alexa e se ele faz tudo que você está esperando dele. Como por exemplo já aconteceu comigo de comprar um sensor de contato que eu ia colocar na minha janela que se dizia ser compatível com a Alexa. E realmente era, só que na hora de criar a rotina que era pra fazer com que o ar-condicionado desligasse quando a janela fosse aberta, o sensor não estava disponível pra ser usado pra ativar a rotina. Foi aí que eu fui ver que a compatibilidade dele era só pra você poder perguntar a Alexa se o sensor estava aberto ou fechado. A janela está aberta? O janela está aberta. O que não é tão útil quanto poder acionar rotinas com o sensor, né? Isso às vezes acontece também com câmeras, por exemplo, que são compatíveis com a Alexa. Você tem que verificar como é a integração, se é possível ver a imagem dela em tempo real na tela da Echo Show. Então essa é uma questão bem importante pra se considerar. Eu vou deixar os links dos produtos que eu indico aí na descrição. A segunda dica é, use interruptores inteligentes ao invés de lâmpadas pra automatizar a iluminação. Pelo fato de ser mais barato, se você tem por exemplo 3 ou 4 lâmpadas em um cômodo, você consegue comprar um interruptor pra automatizar todas elas pelo preço de uma ou duas lâmpadas. Além deles oferecerem uma usabilidade muito melhor. Uma vez que você usa lâmpadas pra automatizar as luzes do ambiente, você consegue controlá-las pro aplicativo, comandos de voz, fazer rotinas. Mas na hora de usar o interruptor pra ligar e desligar a luz, você vai cortar a energia da lâmpada. E aí não dá pra ligar a luz de novo, já que a lâmpada vai estar desconectada da sua rede, né? Você não vai conseguir ligá-la de nenhuma maneira inteligente. Você vai ter que ir lá e acender no interruptor. Enquanto utilizando interruptores, você não vai ter esse problema. Eu gosto mais das lâmpadas pra uma iluminação mais pontual, colocar num abajur, por exemplo. A próxima dica é, tentar se manter usando dispositivos de uma única marca ou plataforma. Isso é algo que eu particularmente não tenho feito muito, até porque eu preciso gravar os conteúdos aqui pra vocês, né? Então eu tô sempre testando coisas diferentes. Mas se manter usando uma única marca vai te garantir que as coisas funcionem juntas da melhor maneira possível. E evitar que você fique com 22 aplicativos de automação diferentes no seu celular. Você pode procurar usar também produtos de uma mesma plataforma, como o Sonoff ou o Tuya, Que hoje em dia, a maioria dos dispositivos que são vendidos aqui no Brasil, como o da Geonave, Positivo, entre outras, são Tuya. Então dá pra configurar tudo em um único aplicativo, no app da Tuya ou Smart Life, por exemplo. Atualmente eu gosto mais da plataforma Tuya, pela grande variedade de dispositivos que você encontra que funcionam ali. Desde, sei lá, um umidificador de ar inteligente, até uma fita de LED Ambilight, que tudo é Tuya. Em interruptores também, muitas vezes você precisa de alguns modelos específicos pra instalar em lugares diferentes da sua casa, né? Seja 4x2, 4x4, com ou sem neutro, tomada embutida, tecla touch ou então tecla física. E você vai encontrar o que você precisa principalmente lá no AliExpress. Os links dos produtos que eu indico estão aí na descrição do vídeo, ok? Outra dica, muita gente fica restrita a somente usar dispositivos Zigbee, mas Wi-Fi também são muito bons. A maioria dos dispositivos que eu tenho aqui em casa são Wi-Fi, exceto sensores, fechadura de porta. Eu só tive problemas de instabilidade com dispositivos Wi-Fi quando eu não tinha uma rede muito boa aqui em casa. Depois que eu montei uma rede com sinal estável e forte, eu nunca mais tive problemas. Então ter uma rede boa é fundamental pra casa inteligente funcionar bem. Se o sinal estiver fraco em determinados pontos da casa, pensa em instalar uma rede mesh que vai ficar top. O Zigbee tem sim a vantagem de gastar menos bateria, sofrer menos interferência, criar aquela malha de dispositivos que se conectam uns aos outros. Mas aí você vai precisar de um hub que nem sempre conecta o dispositivo que você tem. Você só vai descobrir se conecta tentando e às vezes ele não é compatível. Então você vai precisar ter mais de um hub, sendo que Wi-Fi a conexão é mais simples e direta, né? Galera, então é isso aí. Lembrando que essas foram algumas experiências que eu tive ao longo dos anos. Se você discordar ou tiver algo a acrescentar, coloca aí nos comentários que é sempre bom pra gente trocar uma ideia. Galera, então como sempre, eu vou ficando por aqui se você gostou desse vídeo. Já deixa um like aí embaixo que ajuda demais a divulgação. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E pra continuar assistindo, clique aqui nesse vídeo porque eu acho que o algoritmo do YouTube não te recomendou à toa, beleza? Como sempre, a gente se vê na próxima. Até mais! E aí E aí E aí